No Facebook, na nossa página, muitos disseram a que hora vai acontecer a entrevista? Ficaram curiosos, né? Ele já é reconhecido. Nós queremos saber, de facto, porque as pessoas ficaram muito curiosas. Por que que rei? Por que que rei de Maraventa? Ficaram com tanta curiosidade, assim, porque queriam ver tipo, queriam ver o presidente. O PutoDev é tipo Felipe Jacinto News. Segura aí, segura aí. Segura aí, segura aí. Olha. O PutoDev é tipo News. Ficaram tanta espera para ver o PutoDev, porque PutoDev é tipo Felipe Jacinto News. Segura aí, segura aí. Então logo, ficaram curiosos, exatamente, para me ver aqui na Vibração Total. Olha. Fresh TV. PutoDev, está a nos dizer que com isso não há quem pode competir contigo. Exatamente. Aqui na província de Gaza. Você é o único na Maraventa. O melhor na Maraventa é o PutoDev. Olha, segura aí, com a Maraventa. Talvez ainda vão existir outros, mas no momento, mas por enquanto é PutoDev, o único... Ainda dou mais 30 anos nessa carreira de Maraventa. também...